Música Bom dia Leste e Nordeste e Minas, sobe o som que eu quero ouvir Adeus silêncio, chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral a partir de agora, Jequitinho e Mucuri, Vale Glossy, Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha, o show de formação, notícia atualizada, entretenimento sim Na pegada do BG, com assinatura da pioneira, a TV Leste Eu e você somos parte desse timaço, daí formação, vem comigo e não me abandone Terça-feira, 20 de setembro de 2022, lá se vai o setembro em Lamonê Não, tá acabando já O BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa super câmera no Pico de Bituruna Mostrando, se não vejamos, a região aí do bairro Santos Dumont Bom, de um lado da linha é o Santos Dumont, do outro lado é Conjunto Circo É, uai! Aí, tem também imagem da nossa câmera instalada aqui na torre da TV Leste, aí ó Ó, aí é a Vila Bretas, né? O bairro Vila Bretas e a 116, cortando ali, né? E sobe carreta e desce carreta e vai pro Rio de Janeiro e vai pra região de Tauflatone Vai pra Bahia, é o progresso passando nesse bairro querido aqui de Valadares 34 graus a temperatura, umidade relativa do ar entre 34 e 89% Nesta edição você vai ver, vem comigo Galpão com materiais inflamáveis é destruído por incêndio em Ipatinga Ação policial em Tauflatone, prende foragido da justiça e homem que cumpria a pena domiciliar Em Simonésia foram enterrados os corpos das vítimas que morreram após o acidente na MG111 E o noticiário não para por aí, tem esporte no BG, tem entretenimento, tem a sua participação no WhatsApp Tá aí o WhatsApp, ó Ele aqui, ó 991-11-1443 Eu espero a sua mensagem de saudação nessa terça-feira querida Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste no Facebook E a você que nos segue no Instagram, no novo Instagram da TV Leste, arroba TVLesteOF E no meu pessoal, arroba Nicomete Felício Vem comigo que tem informação no ar E no meu pessoal, arroba Nicomete Felício E no meu pessoal, arroba Nicomete Felício